Com certeza, se você já trabalha na área de gestão da manutenção, você deve escutar o tempo inteiro os termos CAPEX ou OPEX de manutenção, mas afinal, o que é o tal do CAPEX de manutenção? CAPEX é a abreviação para Capital Expenditure, despesas de investimento em capital. Basicamente, CAPEX são investimentos. Eu vejo que algumas pessoas, ao definir o que é CAPEX, CAPEX acaba errando e definindo o OPEX como CAPEX. Então, vamos lá. O que é CAPEX? CAPEX é um investimento. O que é OPEX? OPEX é o seu custo operacional, Operational Expenditure. Então, quando você tem que definir o que é CAPEX e o que é OPEX, você tem que saber diferenciar muito bem aquilo que é investimento daquilo que é custo. Bom, o que é um investimento? O investimento tem três características básicas. Todo investimento deve gerar retorno e todo investimento tem risco e todo investimento deve ter um prazo concreto para que esse retorno aconteça. Então, quando você for definir o que é um investimento dentro da área de manutenção, você tem que ter claramente esses três itens muito bem dimensionados e identificados. Então, primeiro ponto, qual que é o retorno desse investimento? Eu vou colocar um milhão de reais aqui como investimento. Qual que é o potencial de retorno que esse um milhão de reais vai me gerar? Um milhão e cem, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos. Qual que é o retorno desse meu investimento? Segundo, qual que é o risco? O que é o risco? O risco é a probabilidade de algo não sair conforme a gente planejou. Então, aqui nesse caso, nós estamos falando do risco de o retorno não acontecer. Então, eu tenho que saber expressar o retorno e expressar o risco desse meu retorno não acontecer. No terceiro pilar, é o pilar de prazo. O prazo de retorno do investimento tem que estar muito bem definido por um motivo. O dinheiro, ao longo do tempo, perde valor monetário. Então, não adianta nada eu colocar o investimento para ser feito aqui agora no valor de um milhão de reais e esperar que ele me retorne, por exemplo, um milhão e cem reais daqui a 20 anos. A inflação já vai ter corroído boa parte desse meu retorno financeiro. Então, eu tenho que ter ciência que o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Óbvio, quanto menor o prazo, melhor será o investimento. Vai aparecer uma matriz aí na sua tela que fala o seguinte. Quanto maior o retorno, maior o potencial de risco. Quanto menor o prazo para que esse retorno aconteça, maior também será o potencial de risco. Então, o risco, ele flutua em função do retorno e também em função do prazo. Exemplo de investimento na área de manutenção. Treinamentos. Treinamentos são investimentos. E por quê? Primeiro, um treinamento pode gerar um retorno. Então, imagine que você vai fazer um treinamento, vai treinar um determinado funcionário da sua equipe em análise de vibração, por exemplo. Através desse treinamento, ele vai ser capaz de desempenhar uma técnica de preditiva no seu processo. Então, qual que é o potencial de retorno? Quantas falhas esse profissional vai ser capaz de identificar em estágio inicial e evitar falhas funcionais no seu ativo? Isso é o retorno já da ordem da casa dos milhares ou milhões de reais, porque você não vai ter mais paradas emergenciais no seu processo. Esse é o primeiro retorno. Risco. Qual que é o risco desse investimento? Você pode pagar um treinamento por um funcionário, ele não absorver o conteúdo, absorver o conteúdo, absorver o conteúdo, mas não colocar em prática, ou absorver o conteúdo, colocar em prática e acabar errando na hora da prática. É um risco. Porém, eu tenho que saber calcular para saber se eu tomo esse risco ou não. Prazo. Então, o prazo está indexado à execução da atividade conforme esse colaborador aprendeu no treinamento. Então, o prazo você vai ter que colocar uma deadline para ele, primeiro, executar a atividade que ele aprendeu e colher os frutos. Então, de uma forma bem simples, você vai ter que identificar, 1. Qual que é o potencial de retorno? 2. Calcular o risco. 3. Determinar o prazo. Dessa forma, você consegue colocar em pauta se aquele investimento é viável ou não. Para você saber se esse investimento, ele se justifica ou não, você tem que calcular o retorno financeiro, o risco e o prazo, se esse prazo é satisfatório ou não. Falando do que mais interessa para a gente, que é o retorno financeiro, na próxima aula você conseguirá acompanhar de uma forma prática, através de uma planilha do Excel, se esse retorno financeiro, ele se justifica ou não. O CAPEX de manutenção, ele é uma pequena parte de um mundo chamado gestão financeira da manutenção. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para você baixar um livro digital com mais de 60 páginas, que vai te mostrar o primeiro passo para você ingressar de vez no mundo da gestão financeira da manutenção e aprender como gerenciar os recursos financeiros do departamento de manutenção. O download desse e-book é gratuito e você pode fazê-lo através do link da descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Todas as semanas tem vídeos novos e dessa forma o YouTube irá entender que esse vídeo interessa a você. Muito obrigado e até a próxima aula.